Olá, garotos e garotas, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso querido canal. E galerinha, hoje é o seguinte, cara, estamos aqui na continha Nubre Alpro, beleza? Aqui é o nosso querido Alstar Stoyer Defensor, porque hoje, rapaziadas, conseguimos alcançar level 45 e eu acho que vocês já perceberam o que a gente vai estar fazendo aí, né? Não. Então, rapaziada, é o seguinte, cara, iremos estar fazendo aí um desafio insano para a gente estar pegando a nossa querida Cust Orb, pessoal. Uhul! Pessoal, sim, é aquela Orbzinha que ela diminui o valor dos personagens. A gente está colocando aqui, pessoal, no nosso farm, né, cara? Tanto na Bulma ou na Cyber. Só que para isso, rapaziada, a gente vai ter que levar aqui um time mágico, tá, pessoal? A gente vai ter que levar aqui um time espetacular para a gente passar aqui esse desafio, cara. Porque praticamente para conseguir essa Orbz tem que ser no extremo, rapaziada. Não pode ser normal, tem que ser no extremo. Então, vamos estar aqui montando um time aqui sensacional, né? E, ó, já para montar esse time, eu já coloquei aqui nosso querido Golden Frieza, né, pessoal? Porque o Golden Frieza é o Golden Frieza, cara, não tem jeito. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui, ó, pelo seguinte fato. Eu não vou estar levando a Bulminha, tá, pessoal? Porque a Bulminha, ela é muito mais cara aqui do que a Cyber. Então, a Cyber aqui vai ajudar um pouco mais a gente. Sei que a Bulma dá mais dinheiro, mas eu vou estar levando a Cyber. Beleza? Então, vamos tirar a Bulminha aqui. Vamos tirar aqui o Mamaco também, né, pessoal? Porque, pô, mano, vai levar o Mamaco. Vai colocar o Mamaco lá no meio do mapa. Meu Deus, vai tampar o mapa inteiro. Mas tá bom, rapaziada. Vamos estar colocando aqui, ó, o seguinte personagens, tá? Eu não sei, rapaziada, se eu levo, tá? Cara, eu acho que eu queria... Hum, não sei, não sei. Agora eu fico em dúvida. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos estar levando aqui, né? Primeiramente, vamos levar... Eu queria fazer o Genos, né, pessoal? Mas aqui eu não tenho o Genos pra fazer ele. Então, né, triste. Mas vamos levar aqui, principalmente, né, pessoal? O nosso querido Piccolo, né? Porque o Piccolo tem um dano legal e vai dar conta ali dos solos, tá? Beleza? Oxe, não é pra evoluir, não. Vamos colocar ele aqui bonitinho, né? Nosso time, equipar, né? Ok. E agora, rapaziada, vamos estar levando, cara, outro personagem aqui que vai estar ajudando a gente. Eu não sei agora, eu não sei, tô em dúvida. Eu não sei se eu levo, né, o Goku Rosé. Eu não sei se eu levo... Cara, eu queria levar outro aéreo, mas... Tô em dúvida. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos levar aqui... Meu Deus, cara. Estou em dúvida. E agora? Não sei. Tá, vamos levar aqui, pessoal, o nosso Goku Rosé. Só que ele tá sem a orb, cara. Esse é o problema, rapaziada. Então, esse vai ser a grande dúvida, tá? Entendeu? Então, meio que complicou aqui, rapaziada. Tá, beleza, rapaziada. Vamos estar levando aqui, cara, o Goku Rosé, rapaziada. Vamos levar aqui o Goku, tá? E, beleza, vamos embora e vamos ver se a gente vai estar com a sorte, rapaziada, de passar, cara, esse trial 3 extremo pra ganhar essa orb. Então, bora lá. Beleza, pessoal, aqui estamos no nosso mapa do trial, rapaziada. Já colocamos ali no modo extremo, porque o desafio aqui vai ser Hardcore, rapaziada. Então, cara, já pra começar aqui, vamos colocar aqui, pessoal, simplesmente o Freeza, cara. Já temos que colocar o Freezinho aqui, até porque ele vai segurar aqui, rapaziada. Então, já vamos meio que posicionar aqui um Freeza, porque esse desafio aqui vai ser insano, pessoal. E, cara, eu vou tentar aqui fazer meio que no full skip aqui, pessoal. Pra ver se a gente consegue passar aqui, porque os personagens simplesmente vem com 450 de vida apenas, tá? Só isso, tá? E o bom aqui, rapaziada, que tem o Todoroki, né, cara? O Todoroki, ele vai ajudar muito, porque ele é um personagem que dá burning. Então, se caso vier os terrestres e o clone, ele vai estar ajudando muito, beleza? Então, só bora. Vamos lá, rapaziada, vamos tentar fazer esse desafio aqui, cara, que ele vai ser insano de difícil, velho. Só bora. Olha lá, já começou vim aqui, velho, esses Accelerator aqui, rapaziada. Meu Deus, cara, o meu medo é de dar Super F aqui, rapaziada. Eu queria muito colocar já, pessoal, um... Eu queria colocar, cara, um Todoroki, pessoal, mas vamos ver, velho. Acho que aqui a gente vai conseguir levar aqui de começo, eu acho, né? Mas vamos ver, vamos ver. Acho que... Eu acho que o Frieza vai ajudar a gente, cara. Ajuda a gente, Frieza, ajuda a gente, Frieza. Por favor, Frieza, ajuda a gente, Frieza. Vai, vamos ver, vamos ver. Confio no Frieza, confio no Frieza. Confio que o Frieza vai ajudar a gente. Vai, Frieza, vai, Frieza. Boa, cara. Meu Deus, sensacional esse Frieza. Esse Frieza, ele é do além. Tá, rapaziada, já vou fazer o seguinte. Como tá vindo os acelerators aqui, eu vou segurar um pouquinho pra tá colocando eles bem em cima da hora, rapaziada. Bem em cima da hora mesmo, tá? Vou colocar aqui o nosso querido... É, rapaziada. Vou colocar ele quando estiver chegando aqui no finalzinho, cara. Quando estiver chegando aqui, a gente vai colocar eles aqui, ó. Vem, 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 vem. E nesse exato momento. Aê, eita, tome. Aê, rapaziada. Boa. Já vamos upar aqui o Frieza também, né? Porque o Frieza merece um upgradezinho aqui, né? Pra não ficar tão difícil aqui pra ele, coitado. Pra não ficar sobrecarregado. Beleza, rapaziada. É só bora, hein? Vamos continuar aqui colocando os personagens, hein? Beleza, rapaziada. Cara, já consegui chegar aqui, pessoal. Na onda, na Wave 9, rapaziada. E, cara, demorou um pouquinho, pessoal. Porque eu tô indo, ó, sem esquipar. Beleza? Por quê? Porque eu queria, pessoal, tentar upar aqui no máximo. Tá vendo, rapaziada? Então, já consegui colocar aqui três Bumas aqui, ó. Consegui upar elas aqui. Até o upzinho três delas. Beleza? E coloquei mais uma aqui. E consegui, rapaziada, colocar, cara. Mais... Ó, consegui colocar dois Frieza no máximo. E esse aqui tá na metade, rapaziada. Então, já vamos upar esse Frieza aqui no máximo. Beleza? E vamos tá colocando aqui, rapaziada. Um Todoroki aqui, ó. Pra ele poder dar aquele, né, pessoal? Aquele famoso ali, ó. Né? Que a gente conhece. Vou colocar ele aqui por último aqui, rapaziada. E por enquanto, pessoal, eu não vou esquipar, velho. Eu só vou esquipar mesmo se tiver no extremo, pessoal. Se caso aqui os Frieza... Se caso aqui os três Frieza aqui não dê conta, rapaziada. De tá aqui derrotando aqui os aéreos. Cara, eu vou dar um skipzão aqui. Beleza? E vamos embora pra gente ganhar money, velho. Eu deixei sem dar skip. Porque eu acho que os Frieza aqui vão segurar. Até porque, ó. Eles tão dando... Cara, tão dando 10 casão de damage aí. E os aéreos, pessoal, não tá tão, tão forte assim. Beleza? Vou continuar upando aqui, ó. O nosso Todoroki aqui, tá? E, cara, me parece... A gente já derrotei todos os clones, rapaziada. Aqui, ó. E tá vindo mais um clone aqui, pessoal. Meu Deus, cara. Eu esqueci totalmente esse clone aqui. Cara, tá com 62k, rapaziada. Nossa, velho. Tá pegando aqui. Será, pessoal? Vamos ver se tá pegando aqui. E também tem isso também, rapaziada. Tem uns clones aqui, ó. Boa. Já tá ajudando demais aqui, já. O Todoroki. Dando aquele burn. Nossa, esse cara tinha que upair aqui, pessoal. Ó, tá. Eu vou esquipar aqui. Tá, esquipei aqui. Nice. Vamos upar aqui já, ó. Ó, aqui já tá levando. Boa. Nicezera, rapaziada. Boa, galerinha, ó. Já derrotamos aqui o clone bem tranquilamente. Já tá vindo aqui os aéreos também. Vou dar mais uma pisão aqui, ó. Nice. E nice, pessoal. Cara, top demais, rapaziada. Já conseguimos passar aqui bem tranquilamente, cara. E, ó. E simplesmente, pessoal, eu tô usando aqui apenas o... Os Frieza e o Todoroki aqui, cara. Que tá ajudando demais, rapaziada. Eu dei um skipzinho ali, pessoal. Porque eu fiquei com medo de dar F, cara. E vocês já sabem, né, pessoal. Porque aqui, cara, o trialzinho é bem chatinho, rapaziada. Bem chatinho mesmo. Então vamos continuar aqui sem dar skip, pessoal. Beleza? Mais um pouquinho aqui, ó. A gente consegue colocar aqui o nosso Todoroki pra virar a Fua E, pessoal. Nossa, depois que ele virar a Fua E, cara, a gente pega e coloca mais um aqui assim, ó. Nossa, aí vai ser GG ao extremo. Ou se não, a gente pode pegar e colocar até um Frieza aqui, pessoal, ó. Tipo, meio que centralizado aqui, ó. Nossa, ia ser top também, cara. Ia ajudar bastante, beleza? Então, rapaziada, tá vindo muito aéreo, cara. Muito aéreo mesmo, ó. Tá vindo aqui uns... Tá vindo aqui também uns... Uns... Uns poderosos também em level 2. Mas eu creio eu, pessoal, que eu acho que o... Creio eu que eu acho que os Frieza aqui vai dar conta, cara. Eu tô pensando em colocar mais um Frieza aqui. Porque eu acho que o Todoroki aqui vai dar conta, cara. Eu espero, velho. Eu espero que ele vai dar conta aqui, tá? Mas eu tô pensando em colocar mais um Frieza aqui, rapaziada. Eu tô com medo de dar F, cara. Então vamos embora, rapaziada. Eu acho que a gente precisa desolar aqui. Tá, vamos lá. Confio, confio, confio. Tá, deixa eu colocar mais um Frieza aqui. Ó, mais um Frieza. Colocar mais um Frieza aqui, pessoal, ó. Pra dar um suportezinho aqui, cara. Porque eu tô meio com medo aqui, pessoal. Tá, vamos lá. Confio. Vamos lá, Frieza. Não deixa na mão, Frieza. Não deixa na mão, Frieza. Tá, rapaziada. Deixa eu dar skip aqui. Skipei. Boa. Vamos upar esse aqui. Nice. GG. Vamos, vamos, vamos. Boa, rapaziada. Nice, cara. Top, rapaziada. Conseguimos aqui, ó. Passar tranquilamente. Dei um skipzinho ali. E é GG, cara. Eu tô só boa, rapaziada. Quando chegar aqui na wave 14, cara, eu volto, beleza? Aqui vai ser insano, velho. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui, canal wave 15, rapaziada. E olha isso aqui, velho. Meu Deus. Eu não sei se a gente vai conseguir passar, rapaziada. Mas vamos tentar, velho. Vamos continuar colocando mais aqui, velho. Coloquei todos os personagens no máximo, rapaziada. E vamos ver se a gente vai conseguir aqui vencer, velho. Nossa, pessoal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos continuar colocando aqui os personagens, velho. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Nossa, aqui tá com muita vida, velho. Vamos ver se eu sacrificar. Vamos ver. Nice, rapaziada. Só sobrou só o boys agora, cara. Olha aqui o boys. Nossa, vai morrer o boys. A gente vai conseguir, velho. A gente vai conseguir, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Nossa, velho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bora, 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 bora. 40 casal, rapaziada. Mais um pouquinho. Nice, galerinha. Até que enfim, velho. Conseguimos passar aqui, velho. O trial 3 extremo, velho. E conseguimos ganhar a nossa Orbezinha, cara. Nice, nice demais. Galerinha, se você curtiu o vídeo, cara, deixa o likezão aí. Se você é novo, já se inscreva, ativa o sininho. Beleza? Isso, rapaziada. Conseguimos pegar aqui a nossa nova Orbezinha, cara. A Kush Orbezinha. E vamos estar colocando aqui no nosso personagem, né, pessoal? Que é a Buma, cara, ó. A Buma não, a Cyber, velho. Vamos estar colocando ela aqui na Cyber, ó. Voltamos aqui pro... Voltamos aqui, rapaziada. Pro nosso serve público aqui, beleza? E vamos estar colocando aqui, pessoal, a nossa Orbezinha na Cyber, velho. Olha aqui, rapaziada. Conseguimos aqui a Kush Orbe. E agora é GG, rapaziada. Cara, vai estar ajudando a gente demais aí. Tanto no modo história e tanto no modo inf, cara. Então, rapaziada, se você curte o vídeo, cara, deixa o likezão aí. Se você é novo, já se inscreva, ativa o sininho. Esse foi o desafio, rapaziada, passando aí Trial 3, tá? Pra gente conseguir essa nova Orbezinha. E finalmente conseguimos, rapaziada. Até o próximo vídeo e... Fui!